Olá, amigos e amigas! Tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais esse videozinho. Hoje eu vou trazer uma preparação pra vocês muito básica e que ela serve pra uma série de outros pratos, que é o nosso franguinho desfiado. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o meu frango. Eu não utilizo água, então ele fica com um gostinho mais rico. Eu gosto muito desse franguinho desfiado que eu faço. Vou ensinar vocês e vocês depois podem usar pra aquela coxinha, pra comer puro, pra um salpicão, pra uma série de outros pratos. Tá legal? Vamos pra esse prato. Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar pra vocês o que a gente vai utilizar aqui nessa receita, tá? Eu vou começar aqui cortando o meu tomate. A gente vai usar quatro tomates carmen, tá? Eu vou cortar ele bem grossiramente aqui, de uma forma rústica, porque depois ele só vai servir pra dar aquele gostinho, aquela corzinha do nosso frango, né? Então aqui, ó, cortei ao meio, de novo ao meio, de novo ao meio. Tá aqui, ó, de uma maneira bem sem padrão, bem rústica, porque ele depois vai derreter, então não importa muito pra gente o quão grande ou pequeno ele vai ficar, tá, gente? Bem a grosso modo aqui. Eu não vou tirar semente, não é... não precisa pra esse prato. Se quiser, César, eu não gosto de semente. Tira semente, então, mas aqui eu não vejo muita necessidade, tá legal? Então, aqui eu tô utilizando quatro tomates carmens, de tamanho considerável, tamanho bom, não é aquele pequenininho. Vou fazer aqui uma cebola picadinha. Aqui é legal, aqui, pessoal, é legal que a cebola fique bem pequenininha, pra depois, quando a gente for desfiar o nosso frango, ela não ressaltar muito, não aparecer muito na hora que você for comer. Eu aqui tô usando uma cebola branca, picadinha, ficava legal aqui no finalzinho. E três dentinhos de alho, que também é legal que ele fique miudinho. Então, eu vou utilizar três dentinhos de alho e uma cebola grande, quatro tomates, tá? Vou fazer, vou limpar minha tábua aqui e vou fazer o corte do nosso frango. Então, agora, vamos ver aqui o nosso frango. Eu vou usar aqui dois peitos de frango. São dois peitos aqui, eu comprei peito de frango fresco. Se não tiver, quiser usar o congelado, pode usar também. Esses peitos estão bem grandes, tá? Bem grandões. E eu vou cortar aqui, pessoal, ó, de uma maneira bem grosseira, grande, que eu não quero que ele desidrate completamente. Como o meu frango tá bem grandão, eu vou cortar ele em quatro pedaços. Ó, se o teu é menor, corta em três. Não corta ele muito pequeno, que senão ele vai ficar muito seco, tá? Não vamos tirar todo o líquido do nosso frango, porque senão depois, no final, vai dar diferença, tá legal? E vamos voltar aqui agora pra começar a nossa cocção aqui. Coloquei aqui nossa panela aqui no fogo. Usem uma panela que dê uma sobra boa pra quantidade de frango que vocês estão utilizando aí. Então, vamos começar aqui o nosso refogado, ó. Chablauzinho, né? Vocês já sabem. Um bom chablau, tá, gente? Não sejam econômicos aqui. E azeite. Vamos entrar com a nossa cebola picada. E os três dentezinhos de alho, tá? Refogado super básico, tá? Eu não gosto de inventar muito nesse frango desfiado. Por quê? Porque geralmente o frango desfiado você depois vai utilizar pra uma outra receita. Então, eu gosto de fazer um tempero bem básico mesmo. O que vale aqui é ele ficar úmido, ficar saboroso, ficar com aquele gostinho legal, não sei, aquele frango desfiado que fica ressecado, que às vezes fica meio até durinho, né? Então, vou esperar dourar um pouquinho, né? A cebola perder essa crocância, o alho pegar uma corzinha bem de leve. A gente não quer que ela fique dourada. E volto aqui colocando o franguinho. Então, chegamos aqui ao ponto, tá vendo? Ele não pegou muita cor, né? Ele tá levemente, ele ficou um pouco transparente, levemente assim, começando a querer dourar. Esse é o ponto, porque ele vai ficar bastante tempo aqui no fogo. Então, vamos entrar aqui com os nossos frangos, os nossos pedaços de frango. Pessoal, colocou, tá? Fogo médio pra baixo, não médio, não usem fogo alto aqui, tá? Médio pra baixo. Tampou. Ah, César, você não vai botar água, não vai botar nada? Não, não vou colocar nada. Ele vai gerar o próprio caldinho dele, ele vai cozinhar aqui dentro, dentro do próprio líquido dele, tá? Então, eu vou deixar ele aqui parado. Eu falo pra vocês exatamente quanto tempo foi na volta. Mais uns 15 minutos, mais ou menos, e depois a gente vai mexer e vai deixar mais um tempo. Agora, a gente tá aqui com exatamente 15 minutos, precisamente 15 minutos eu deixei. Olha a quantidade de água que ele largou aqui na nossa panela. Tá vendo? É isso que eu falei pra vocês. Ele tá cozinhando, eu não botei uma gota d'água aqui, gente. Não tem uma gotinha d'água, tá? Eu agora vou entrar com um pouco dos temperos, tá? Eu não tinha entrado ainda com sal, com nada. Eu já vou começar a botar um pouquinho de sal. Uma pitada aqui, deixa pra acertar. Depois que a gente desfiar, é mais fácil. Eu aqui vou usar páprica defumada, tá? Pode usar doce, pode usar picante. Quem gosta de um franguinho mais picante. Eu não vou usar tanta páprica, tá? Mais ou menos aqui... Uma colher de sobremesa, mais ou menos, tá? Porque isso aqui dá um gostinho de defumado, mas de leve, que aquilo que eu falei pra vocês, eu não quero botar tanto tempero assim nele. Pimentinha do reino básica, bem básica, tá? E é isso. Agora, pessoal, vamos deixar eles aqui mais uns 15 minutos. Eu vou tampar novamente e vamos esperar mais uns 15 minutos e a gente já vai voltar desfiando ele. Então, agora foram exatamente mais 15, ó. Vamos ver como é que tá. Olha lá, quanta água, gente. Tá vendo? Por isso que é importante ficar tampado e fogo baixo, tá? Olha só. Olha aí, quanta água. Que coisa maravilhosa. Olha aqui como é que ele já tá soltando, ó. Começando. Ele já tá começando a soltar, tá? Então, deixou aqui mais esses 15 minutinhos. Vamos entrar com o nosso tomate. Porque a gente quer que ele derreta aqui e ele vai dar aquela corzinha, né, no frango. Vamos dar uma mexidinha. Entrar com um pouquinho de sal. Por isso que eu não botei tanto sal nisso, porque eu quero jogar esse salzinho no tomate pra ajudar ele a suar, pra ele minguar a água aqui mais fácil, né? Então, vamos misturar aqui. E agora, vamos tampar. Deixar o nosso franguinho aqui cozinhando com o tomate. Mais um pouco. Agora vocês já podem subir um pouquinho, tá? Vamos usar um médio aqui. Tava médio e baixo. Vamos usar um médio agora. E vamos tampar. Provavelmente mais uns 15 minutinhos. Bom, agora, olha como é que tá. Tá vendo? Olha quanta água ainda o nosso tomatinho deixou aqui. Eu deixei exatamente mais 15 minutos. Então, já tá com 45. A gente fez os primeiros 15, mais 15. Agora, mais 15. Estamos com 45. O nosso frango já tá bem macio, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Agora, a gente vai deixar essa panela aberta. Que a gente quer que seque. Comece a secar agora toda essa água, todo esse caldo que tá aqui. E no final, a gente vai desfiar aqui o nosso franguinho. Então, foram mais 15 minutos. Pode ver que agora, ó. Já tá bem mais seco. Já tá ficando aquele cremezinho. Tá vendo? Agora, pessoal. Depois de uma hora, o nosso franguinho já tá bem mais macio. Vou pegar uma pinça aqui. Aqui, pessoal. Você tem duas formas. Aliás, mais de duas, né? Você pode ir fazendo aqui dentro mesmo, ó. Você tá vendo? Se quiser, tira. Baixa o fogo, ó. Baixa o fogo. Bota ele numa tábua. E vai desfiando ele todinho aqui. Pode usar aqueles processadores redondos que vocês amassam aqui pra fazer aqui dentro. Só cuidado que vai dar uma esperrada. Então, mergulha bem ele. Ou então, você pode ir fazendo aqui dentro mesmo. Só não deixa morrer completamente esse caldinho que tem aqui. Então, se for tirar pra desfiar fora com mais tranquilidade, com mais calma, se quiser deixar ele esfriar e tal. Faz, mas desliga o fogo pra depois a gente voltar ele desfiado pra cá pra ele pegar aquela corzinha, pegar mais aquele gostinho, até secar completamente. Tá bom? Então, eu vou desfiar ele aqui. A gente volta com ele desfiadinho aqui dentro. Então, desfiei o nosso frango todinho. Tá faltando ainda um pouquinho de sal. Essa é a hora de vocês experimentarem. Pra ver se falta uma pimenta, se você quer botar mais uma páprica. Desliguei o nosso fogo. Vou ligar aqui novamente. Eu aconselho vocês aqui médio pra baixo, tá, pessoal? Porque a nossa intenção aqui, ele já tá desfiado. Ele já tá praticamente pronto. Então, agora, a gente ainda tem aquela parte espessa, né? Tá quase um purezinho, né? De tomate, com aquele gostinho do frango, com todos aqueles que tem ingredientes que a gente botou. Vou dar uma acertadinha no tempero, até pra ele pegar esse vermelhinho mais, né? Ficar mais coradinho, ele vai pegar esse vermelhinho do tomate. E vamos acertar ele. Eu aconselho vocês agora aqui a deixar pelo menos mais uns 10 minutinhos pra ele pegar o vermelhinho do tomate. E o quão secar ou não, aí fica um pouco a escolha de vocês. Se vocês preferirem ele mais molhadinho, já não deixa ele muito tempo. Tira logo. Se vocês preferirem ele mais sequinho, mais só o franguinho mesmo. E deixa ele até ele ficar bem sequinho, que não tem problema. Então, daqui a pouco a gente volta. Vou já empratar ele, pra vocês verem como é que ele ficou. Vou mostrar pra vocês finalmente. Vou deixar ele secar mais um pouquinho. Vou acertar sal, páprica e pimentinha aqui. E daqui a pouco a gente volta. Bom, pessoal, aqui tá o resultado final do nosso franguinho. Eu esperei mais um pouquinho. Eu não deixei ele secar completamente, que eu gosto dele molhadinho. Até porque eu como muito esse frango puro, tá? Vamos experimentar aqui pra ver como é que ficou. Tá bem quente. Nossa, muito bom. É exatamente aquilo que eu falei pra vocês. Ele fica muito tenro, ele fica muito macio e muito suculento. Porque ele cozinha na própria gordura dele, no próprio caldinho dele, tá? Então, pessoal, várias coisas que eu quero falar pra vocês aqui nesse final. Primeiro, essa é uma receitinha bem fit pra aquela pessoa que vai pra academia. Que é uma comida muito prática, que cabe em qualquer lugar, em qualquer hora. Dá pra você levar numa marmita, num potinho. Eu cansei de fazer isso daqui, às vezes, 2, 3, 4 quilos, direto, numa panela maior. E congelar em potinhos. Geralmente, quando eu fazia, por exemplo, 3 quilos, eu pegava uns potinhos, dividia em 6 potinhos iguais. Dava mais ou menos uma porção de 500 gramas, pra você não ter que ficar pesando. Congela. E vai tirando de acordo com o que você vai usando, tá? Outra coisa que eu quero falar pra vocês. Se você não gosta de tomate, você não precisa fazer com tomate. Dá pra fazer só no caldinho dele. É só você destampar posteriormente. De estampa depois, que ele vai secar mais tarde e vai ficar macio e tem algo do mesmo jeito, tá? Agora, ele vai ficar bem branquinho, ele não vai pegar esse saborzinho do tomate. Ah, mas eu não gosto de tomate, mas eu quero ele vermelhinho. Como é que eu faço? Dá pra fazer também. Usa um colorau, que vai dar aquele tomzinho vermelho nele. E usa mais páprica, tá? Só cuidado se você estiver usando a picante, pra ele não ficar picante demais. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa receita básica. Porém, uma base pra uma série de outras receitas. Quem tá curtindo, deixe seu like, deixe seu comentário aqui. E nunca se esqueçam, cozinhem sempre com amor.